E o derby pelo jeito acabou. KKK. Fala macacada. Começa agora o gols da macaca especial último derby. Dia 26 de janeiro de 2013. Exatos 4 anos atrás. Foi o dia da última sabogada que nosso rival tomou. Ou melhor. Ex-rival. KKK. E como recordar é viver. Não podemos deixar essa data histórica passar batida. O primeiro gol veio com o batoreme do rei pai dos artilheiros. Cabeçada precisa depois do cruzamento do Wellington Bruno. Salgades meia armador. Ponte no ex-rival 0. Elas empataram com o gol bosta. Mas no segundo tempo o Mito Ramirez marcou na estreia. Parabéns. Puta que pariu caralho vai tomar no cu. Que golaço da porra. Obrigado Catito. 2 a 1 fora os ameaço com Chiquinho e Cicinho. Fechamos o caixão dos falidos com Bruno Mito Silva. Autor do último gol da história dos derbys. Adeus galinhada. KKK. É isso aí macacada. Curte, comenta e compartilha esse momento que vai ficar pra sempre em nossas memórias. O último derby da história. KKK. Meu novo rival é o Red Bull. Sem mimimi. Falouzis.